Prepara, o programa criado para ajudar os alunos da Rede Pública Municipal de Jaboatão dos Guararapes a passarem na seleção das escolas técnicas estaduais e institutos federais de educação. Uma abordagem inovadora que promove a inclusão e abre grandes oportunidades para o futuro dos estudantes. Meu nome é João Augusto, tenho 14 anos, eu sou aluno do Jaboatão Prepara e com ele eu visei uma grande oportunidade de realizar meu sonho, de conseguir ingressar em uma das escolas técnicas. Meu pai parou de estudar no segundo ano do ensino médio e minha mãe parou de estudar na metade do sexto ano. E uma coisa que eu fiquei muito feliz foi que minha mãe voltou a estudar. Porque tinha tarefa deles que eu não sabia ensinar e eu disse, eu vou estudar. Porque através dos meus filhos eu tive essa iniciativa de estudar para dar orgulho a ele, incentivo também a ele. e eu tomei o mesmo estudo por causa deles. Eu pretendo fazer a eletrotécnica. Eu quero estudar para poder ajudar, né, dar uma vida melhor para os meus pais e poder dar orgulho para eles, né, porque uma coisa que eles não conseguiram, que eu possa conseguir para dar um futuro melhor para eles, né. Assim como todo o Brasil, Jaboatão é formado por diferenças. A maioria da população do município vive em condição de pobreza. E nas gerações anteriores, o índice de escolaridade é baixíssimo. Nós trabalhamos com os alunos que têm um grande potencial, porque nós acreditamos na educação, na educação de qualidade e no potencial de nossos alunos. Porque a gente está incutindo aí na cabeça desses alunos a necessidade de estudar através do incentivo, da motivação. E esse retorno, ele é um retorno que volta para a sociedade onde eles estão inseridos. O Jaboatão Prepara disponibiliza, aos sábados, equipes de professores mediadores qualificados para orientar os estudantes, principalmente nas matérias de língua portuguesa e matemática. Fui aluna do Prepara. Hoje já estou no IFPE. Me sinto muito feliz por ter participado. Estou com saneamento. Já estou no segundo período. Graças ao Prepara, eu consegui entrar no IF e com certeza eu me tornarei uma profissional. O Prepara também ganhou uma versão de educação à distância. Por este portal, os alunos têm acesso a videoaulas, simulados e informações sobre os cursos e sistema de cotas nas escolas técnicas. Em casa é um pouco mais fácil de se estudar, porque é um ambiente mais confortável, onde você tem mais recursos. A gente tem alguns aulões que a gente trabalha de maneira interdisciplinar. E eu acho que a magia desse projeto é resgatar valores e a gente está formando não apenas um profissional, mas a gente está formando um cidadão ético, um cidadão que vai constituir uma família e quem sabe ser uma pessoa que vai mudar a situação não só do município, da comunidade que ele vive, mas de uma população em geral. Eu não tive essa oportunidade, né, quando eu tinha a idade dela, né, e eu fico muito feliz porque ela está tendo essa oportunidade e eu sei que ela vai ter um futuro bem melhor do que o meu. E eu gosto muito do Prepara, tem me ajudado muito no desenvolvimento na escola e primeiro eu quero fazer um curso técnico de introdução e depois fazer uma faculdade de psicologia. O Prepara, ele está me ajudando muito a realizar missões, né. Quando eu sair daqui eu busco continuar para poder dar um futuro bom para mim e melhor ainda para os meus pais. Tendo a oportunidade de conseguir uma escola técnica já ajuda bastante para o futuro. Sou ex-aluna do Jaboatão Prepara, hoje estudo na escola técnica e eu espero terminar o curso técnico e pretendo fazer direito e ser uma juíza. Ajudando jovens nas regiões mais desfavorecidas e superando as expectativas de estudantes e familiares, o Prepara está abrindo as portas da transformação nas vidas dessas famílias, apontando para uma ruptura no ciclo de pobreza e um futuro melhor para essas comunidades. Legenda Adriana Zanotto